A Vera perguntando, doutor Davi, é necessária a cirurgia para quem tem artrose no quadril? Então, pessoal, nem todo mundo que tem artrose precisa cirurgia de imediato. A cirurgia nós fazemos num grau de artrose mais avançado. Vou mostrar os modelos para vocês. Hoje eu trouxe modelos aqui para me auxiliar. Então, aqui nós temos um quadril que está com a cartilagem praticamente normal. Quando começa o desgaste, ele vai começar primeiro um desgaste suave. É ali em vermelhinho, começa um desgaste suave. Na medida que esse desgaste vai aumentando, vai aumentando a dor e vai travando o movimento. E aí, aquele desgaste que estava suave vai ficando mais inflamado. Olha ali, vai ficando uma reação inflamatória maior e vai travando mais o movimento, cada vez travando mais. E o último estágio é quando ocorre uma deformação óssea. Então, antes o osso era bem redondinho e num estágio final ele fica achatado. Bem redondinho e o osso achatado ali, ó. Notem que mudou o formato do osso. Nesse estágio do osso achatado, em geral, não adianta mais o ácido hialurônico. Ele adianta nos outros... Então, a prótese do quadril, que é a cirurgia, se fazem estágios mais avançados quando terapias como o ácido hialurônico já não estão funcionando mais.